Música Olá hacker do meu coração, professor Helio Hacker na área com mais uma aula de Hackmática, a evolução da matemática. Hackmática, hackeando a matemática. O que é hackear? Em inglês, hack quer dizer cortar. Cortar caminho, pegar um atalho, tornar a matemática mais fácil para você. Essa é a nossa missão. Hackear a matemática, detonar as questões do Enem e entrar na faculdade. Simples assim, é isso que a gente vai fazer aqui. E eu tenho certeza que a prova de matemática vai ser a sua maior nota no Enem. Acredita em mim? Eu acredito em você. Tamo junto. Me acompanhe aqui as aulas do professor Helio Hacker que você vai detonar na prova de matemática do Enem. Vem comigo. Nós vamos aqui fazer questões, resolver questões do Enem, sempre resolvendo questões do Enem, dentro das sete competências matemáticas do Enem. Então a gente hackeou o Enem. O Enem tem sete competências matemáticas. As 45 questões do Enem estão divididas em sete competências matemáticas. Beleza? Eu vou dizer as sete aqui pra você e nós vamos resolver uma questão dentro de cada uma das sete competências matemáticas pra você ver o que cai e como cai. Então o nosso curso aqui tá dividido por competências. São sete competências matemáticas. Isso tá lá no site do Enem. É só consultar lá matriz de referência do Enem pra matemática. Você vai ver lá que tem essas sete competências aí. Beleza? Vem comigo. Competência 1, aritmética. Toda parte das quatro operações vai cair aí. Beleza? Competência 2, geometria plana e espacial. Parte de áreas e volumes, principalmente. Competência 3, escalas e medidas. Competência 4, proporcionalidade. Beleza? Competência 5, funções e gráficos. Competência 6, gráficos e tabelas. E competência 7, estatística e probabilidade. Lembrando que a competência 2, geometria plana e espacial. E a competência 4, proporcionalidade. Essas duas competências juntas respondem por quase 50% da prova do Enem. Então, você tem que dominar. Na competência 2, o que vai cair? Ah, aqui eu te falo também o que vai cair no Enem. Aqui a gente já fala o que vai cair no Enem. Aqui não tem mimimi. Aqui é conosco mesmo. Na competência 2, geometria plana e espacial. O que, basicamente, principalmente, que mais cai no Enem? Áreas e volumes. Tem que dominar. Tem que dominar áreas e volumes. É um outro instrumento muito importante também, o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras aparece muito em várias questões da geometria, o Teorema de Pitágoras. E áreas e volumes, você tem que dominar. Na proporcionalidade, na competência 4, cinco conteúdos importantes. Razão, proporção, regra de 3, porcentagem e juros. Tem que dominar. E talvez a regra de 3 seja a ferramenta matemática mais importante de todas, porque a regra de 3 vai aparecer na geometria, na álgebra, na aritmética. A regra de 3 aparece em todas as sete competências. Você tem que dominar a regra de 3. Pegou a visão, meu hacker? Feita essa introdução, nós vamos passar para a primeira questão nossa aqui da nossa aula 25, que é uma questão da competência 4, uma questão de proporcionalidade. Considero a competência mais importante da 7, onde você tem mais questões aparecendo aí nessa competência 4, proporcionalidade. A questão que está aparecendo na sua tela, nós vamos ler juntos. Vem comigo e vamos resolver juntos. Está certo? Essa questão caiu no Enem em 2016. O Brasil é o quarto produtor mundial de alimentos e é também um dos campeões mundiais de desperdício. Uma tragédia, o desperdício de alimentos, né? São produzidas por ano aproximadamente 150 milhões de toneladas de alimentos e desse total. Dois terços são produtos de plantio. Em relação ao que se planta, 64% são perdidos ao longo da cadeia produtiva. 20% aí dentro dessa cadeia produtiva, dentro desse 64%, por isso que tem o parênteses ali, que está dentro desse 64%, a gente tem 20% perdidos na colheita, 8% perdidos no transporte, no armazenamento, 15% perdidos na indústria do processamento e 1% perdido no varejo, né? Que é a feira, aquele restinho da feira lá e tal. E o restante é perdido no processamento culinário e nos hábitos alimentares, né? Lá na cozinha, né? Na casa da sua mãe, ou seu pai se cozinha também, né? Lá no processamento culinário, o restante é perdido, né? O desperdício durante o processamento culinário e hábitos alimentares em milhão de toneladas é igual a... Vamos ver a resposta, vou passar aqui pra você agora. Vamos nessa, beleza? São 150 milhões de toneladas de alimentos produzidos no Brasil, segundo a questão falou, beleza? Dois terços disso é proveniente do plantio, né? Dos alimentos, dois terços são alimentos que são plantados, né? Dois terços de 150 milhões dá 100 milhões. Então a primeira continha que a gente já vai fazer é achar o plantio, beleza? Dessa parte do plantio, 64% é desperdício, é perdido. E aí como é que distribui esse 64%? É 20 mais 8 mais 15 mais 1. Deixa eu voltar à questão só pra gente ver o que é cada partezinha dessa. Olha só, 20% perdido na colheita, desses 64 que são perdidos ao longo da cadeia produtiva do plantio, desses 64%, 20 é colheita, 8 é transporte, 15 é indústria, 1 é varejo e o resto é na cozinha. Então tá aí, vamos lá. Passando aí, 20 mais 8 mais 15 mais 1 deu 44. Mas são 64% perdidos. Por que que só deu 44? Porque o que é perdido na cozinha, a questão não falou. E esse é o mistério da questão. É aí que a gente tá hackeando a questão, né? 64% perdidos, 44% foi falado, né? Nas etapas que são perdidos. 64 menos 44, 20% é perdido na cozinha, beleza? Dos 100 milhões de toneladas que se planta no Brasil e que se colhe no Brasil, 20% disso é perdido na cozinha. Olha que tragédia, né? Muita coisa. Se você pensar que 1% é perdido na feira, por exemplo, no varejo, 20% é perdido na cozinha. A gente precisa cuidar mais da nossa cozinha, estamos perdendo muito alimento na cozinha. Mas vamos calcular 20% de 100, 100 milhões do plantio, 20% perdido na cozinha. A gente tem um desperdício na cozinha de 20 milhões de toneladas. E aí, a resposta certa. Letra A, 20. É a respostinha certa dessa questão. O que que você tá vendo nessa questão aí? Porcentagem, porcentagem e porcentagem. Muita porcentagem. Percebe que tem uma fraçãozinha aí? Você tem que dominar o cálculo de fração, 2 terços, né? 150 vezes 2 dividido por 3. E aí você pode multiplicar por 2 primeiro e dividir por 3 depois. Ou você pode dividir por 3 primeiro e multiplicar por 2 depois. O que você achar melhor. Entendeu? 150 vezes 2, 300. Dividido por 3, 100. 150 dividido por 3, 50 vezes 2, 100. Tanto faz. Muita gente ainda com dificuldade em fração, né? Resolvi calcular a fração, mas não tem mistério. Multiplica primeiro, divide depois. Divide primeiro, multiplica depois. Tanto faz. A ordem dos tratores não altera o viabuto. Pegou a visão da máquina. Tamo junto. E aí, resposta certa. Letra A, né? Somou os percentuais que foram dados. A cozinha, ele não deu. Então, a gente diminuiu o 64 menos o 44 que foi dado. 20% da cozinha. Calcula 20% de 100. Observa que os cálculos do Enem são fáceis, né? Ele vai te dar números redondos, cálculos fáceis, na maioria das vezes. A não ser quando ele queira medir se você sabe fazer cálculo. Divisão com decimais, por exemplo. Aí ele vai dar uma pesada na mão. Pegou a visão, meu hacker? Tamo junto? Vamos para a próxima questão. Vem comigo. Continuando nossa aula 25, a gente vai agora com uma questão que caiu no Enem. Aqui na competência 5, funções e gráficos. Lembrando que competência 5, funções e gráficos. O que que cai aqui, professor? Vou te falar o que que cai no Enem. Aqui na racimática, você fica por dentro. O que que cai no Enem? Vem comigo, você vai saber tudo o que cai no Enem. O que que cai nessa parte de funções e gráficos? Principalmente as equações e as funções do primeiro e do segundo grau. Que são as duas funções e equações aí que estão no programa do ensino fundamental e do ensino médio. Função e equação do primeiro e segundo grau. É isso que vai cair. Você tem que dominar. Então eles vão te dar uma função ou uma equação. E pode cair também gráficos do primeiro e do segundo grau. Gráfico do primeiro grau, da função do primeiro grau, uma reta. Gráfico da função do segundo grau, uma parábola. Tem que dominar isso aí. Função e equação do primeiro e do segundo grau com os seus gráficos. É isso que vai cair nas questões dessa competência 5 aí. Pegou a visão, meu hacker? A questão está aparecendo na sua tela. Vamos ler junto. Essa questão caiu no Enem em 2016. Para uma feira de ciências, dois projéteis de foguetes, A e B, estão sendo construídos para serem lançados. Planejamento é que eles sejam lançados juntos, com o objetivo de o projétil B interceptar o projétil A, quando esse alcançar sua altura máxima. Você está olhando aí para a questão e falando, caraca, não estou conseguindo viajar, não estou conseguindo visualizar. Daqui a pouco vai aparecer a visão. Pega a visão. Calma, meu hacker. Vamos lendo aí. Daqui a pouco vai aparecer o gráfico aí na sua tela. Para que isso aconteça, um dos projéteis descreverá uma trajetória parabólica. Olha o que eu acabei de falar. A parábola. Gráfico da função do segundo grau. Enquanto o outro irá descrever uma trajetória supostamente retilínea. Olha o que eu acabei de falar. O gráfico da função do primeiro grau. Uma reta. Uma reta, meu hacker. Meu braço até saiu do seu vídeo aí. Olha a reta que bonita aí. O gráfico mostra as alturas alcançadas por esses projéteis em função do tempo nas simulações realizadas. Vamos ver. Olha que bonitinho. Apareceu a Margarida. Apareceu o gráfico aí, meu hacker. Agora você está vendo tudo, está enxergando tudo. Olha lá. Saiu um projétil reto. E saiu um projétil fazendo uma trajetória parabólica. Perfeitamente. Com base nessas simulações, observou-se que a trajetória do projétil B deveria ser alterada para que o objetivo fosse alcançado. Para alcançar o objetivo, o coeficiente angular da reta que representa a trajetória de B deverá, caraca, aparecer o coeficiente angular. É uma mistura aí de função com geometria analítica, claro. A geometria analítica, o plano cartesiano, é a base da função, dos gráficos das funções do primeiro e do segundo grau. Então, você entendeu a situação? Saiu um projétil. Um projétil, um foguete saiu reto. O outro foguete saiu... Né? Numa trajetória parabólica. Onde eles estão se encontrando? Olha lá o pontinho de encontro deles lá. Um foguete bateu no outro. Como se fosse um míssel atingindo um avião. Bateu ali. Não, professor. Eu quero que esse míssel não atinja naquele ponto que está lá. Eu quero que atinja aqui, na altura máxima, no ponto máximo da parábola. Eu quero que atinja lá em cima. Isso que a questão pediu. Não quero que o míssel atinja o avião aqui embaixo. Eu quero que atinja na altura máxima do avião. Para fazer uma trajetória parabólica. Eu quero atingir aqui em cima. Então, percebe que essa reta vai ter que subir um pouquinho. E aí, o exercício perguntou. O coeficiente angular da reta que representa a trajetória de B deverá? B é a reta. A reta vai ter que subir para atingir. Então, o coeficiente angular é o quê? O coeficiente angular é esse ângulo aqui com o eixo X. Isso que é coeficiente angular. O coeficiente angular é o ângulo que a reta tem. Pode ser um ângulo baixinho, ângulo pouquinho. Pode ser um ângulo médio, pode ser um ângulo alto. Você está pegando a visão, meu hacker? E aqui na Hackmática a gente faz o quê? A teoria dentro da questão. Então, pega a visão. Pega a visão que eu vou te falar agora. Qual é a teoria que está aí? A teoria do coeficiente angular. Beleza? Coeficiente angular. Então, olha para esse ângulo que faz com o eixo X aqui. A reta pode ter declividade baixa, declividade média, declividade alta. Você pegou a visão, meu hacker? A declividade média é quando o coeficiente angular é 1. Por que 1? Porque é o 45 graus. Aqui, 45 graus. O que é o coeficiente angular? É a tangente desse ângulo. É isso que você tem que guardar. Faz um cartaz sagaz. O coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo X. O coeficiente angular é a tangente do ângulo. Quando o ângulo é 45 graus, a tangente de 45 é 1. Lembra da musiquinha do Dino Obelos lá da trigonometria? 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2, raiz onde não for 1. A tangente é diferente, veja só você. Raiz de 3 sobre 3. 1 raiz de 3. Olha o 1 no 45 graus. É o do meio, do ângulo notável. Então, a tangente de 45 graus é que dá declividade média. Abaixo de 45 graus, declividade baixa. Acima de 45 graus, declividade alta da reta. Está certo? Então, o coeficiente angular é a tangente do ângulo. Coeficiente angular 1, coeficiente angular menor que 1, coeficiente angular maior que 1. É isso. Vamos lá, então? A sua reta está aqui, ela tem que vir para cá. O coeficiente angular vai diminuir ou vai aumentar? Ela está aqui, vem para cá, esse ângulo vai aumentar. Então, o coeficiente angular tem que aumentar. Eu sei que a resposta certa não é a letra A, nem a letra B. É a letra C, D e E. Pegou a visão? Então, está aí a nossa solução. O coeficiente angular da reta é a tangente do ângulo que a reta faz com o eixo X. Olha lá, já fiz o cartaz sagaz para você. Só você anotar aí no seu caderno, depois faz o cartaz sagaz legal, cola na parede do seu quarto. A tangente é igual ao cateto oposto sobre o cateto adjacente. Lembra da palavrinha? Socatua, autua. Tangente oposto dividido pelo adjacente. Então, o que eu fiz ali? Olha só, a reta está lá na posição 2. Olha o desenho aí, olha o desenho. A reta está na posição 2, eu quero que ela vá para a posição 1. Coloquei o 1 e o 2, bem grandão aí para você ver. Beleza? Então, eu peguei o triângulo 2 e peguei o triângulo 1. Qual é a tangente do ângulo? Qual é a tangente do ângulo na posição 2? É o triângulo de baixo. Ele tem 6 unidades na base e 12 na altura. Ele tem o oposto, o cateto oposto 12 e o cateto adjacente 6. 12 dividido por 6, 2. É o coeficiente angular da posição 2. Eu quero que vá para o coeficiente angular da posição 1. Olha lá, eu quero que vá para a posição 1. Qual é o triângulo da posição 1? Ele tem 4 unidades aqui na base, 16 na altura. Ele tem 16 no cateto oposto e 4 no adjacente. Então, 16 dividido por 4 dá 4. Então, a gente quer que a reta saia da posição 2 e vá para a posição 1. É isso que a gente quer. Então, ela estava coeficiente angular 2, eu quero que ela vá para o coeficiente angular 4. Nesse caso, nós temos que aumentar o coeficiente angular em duas unidades. Aumentando o coeficiente angular em duas unidades, a gente sai da posição 2 e vai para a posição 1. E o nosso míssil vai atingir o avião no ponto máximo da parábola, no ponto mais alto da parábola. Resposta certa é a letra C. Ele tem que aumentar em duas unidades. Se o coeficiente angular aumentar em duas unidades, ele vai sair da posição 2 para a posição 1. E aí, ele vai atingir o avião no ponto máximo da parábola ali, de acordo com o gráfico ali do plano cartesiano. Pegou a visão, meu hacker? Anota a questão do seu caderno. Essa questão pode considerar uma questão difícil. O Enem, ele vai ter... Você vai ter no Enem, das 45 questões de matemática, 11 fáceis, 23 médias e 11 difíceis. Coloca essa questão aí na conta das 11 questões difíceis que você vai beliscar umas questões difíceis lá. E a sua maior nota no Enem vai ser na prova de matemática. Tamo junto? Vamos para a próxima questão. Continuando nossa aula 25 aqui, agora a gente vai fazer uma questão na competência 6, na competência gráficos e tabelas. Talvez seja a competência mais tranquila de todas, meu hacker. Porque eles vão te dar um gráfico ou vão te dar uma tabela e vão pedir para você concluir alguma coisa a partir disso. Vamos ver uma questão aqui? Aqui na Hackmática eu sempre vou colocar uma questão do Enem para você ver o que cai e como cai. E vamos fazer a teoria dentro da questão, que é a melhor forma da gente estudar para o Enem. Pegou a visão? Vem comigo, você é meu fechamento. Olha a questão aparecendo na sua tela, vamos ler junto. Essa questão caiu no Enem em 2016, que teve uma segunda aplicação. Nesse ano foi feito no Enem em novembro e foi feito no Enem em dezembro. Tivemos uns problemas, acho que foi no Ceará, se eu não me engano. Alguns equipamentos eletrônicos podem queimar durante o funcionamento quando sua temperatura interna atinge o valor máximo PM. Para maior durabilidade, seus produtos, a indústria de eletrônicos conecta sensores de temperatura a esses equipamentos, os quais acionam um sistema de resfriamento interno, ligando-o quando a temperatura do eletrônico ultrapassa o nível crítico TC e desligando-o somente quando a temperatura cai para valores inferiores a PM. O gráfico ilustra a oscilação da temperatura interna de um aparelho eletrônico durante as seis primeiras horas de funcionamento, mostrando que seu sistema de resfriamento interno foi acionado algumas vezes. Quantas foram as vezes que o sensor de temperatura acionou o sistema ligando ou desligando? Então você olha aí, meu hacker, que a primeira linha é a temperatura crítica e a segunda linha é a temperatura máxima. Pegou a visão, meu hacker? Então vamos olhar aí, TM, temperatura interna máxima e TC, temperatura crítica. Pegou a visão, meu hacker? Temperatura crítica é a linha de cima, temperatura máxima é a linha de baixo. Vamos lá, vamos ver. Quantas foram as vezes que o sensor de temperatura acionou o sistema ligando ou desligando? Beleza? Quando ele passa lá em cima subindo, liga. Aí ele começa a resfriar, desce. Beleza? Quando ele passa na linha de cima descendo, não acontece nada, porque ele está resfriando. Ah, professor, mas ele vai passar no TC, na linha de cima, ele vai passar na temperatura crítica descendo. Então não vai acionar nada. Beleza? Quando ele está descendo, que ele passa no TM, que ele começa a esfriar demais, aí desliga o resfriamento. Ele volta a aquecer. Quando ele passa no TM aqui embaixo, não acontece nada. Quando ele passa no crítico lá em cima, eu estou te explicando, mas é melhor ver a solução que eu coloquei para vocês. Olha que soluçãozinha bonitinha, tchuc, tchuc essa minha solução, olha que gracinha. Olha aí, o gráfico está aí, o gráfico está aí com cinco bolinhas. São os momentos em que esse sistema de resfriamento do aparelho, ele é acionado. Quando ele passa lá no TM em cima, ele é acionado, aí ele desce. Quando ele passa abaixo do TM aqui embaixo, ele desliga. Aí ele volta, sobe. Quando ele passa no TC lá em cima de novo, liga. Começa a resfriar. Passa no TM aqui embaixo, desliga. Volta, esquentar. Esquenta, passa no TC lá em cima pela quinta vez. Cinco pontinhos de liga, desliga. Liga, desliga e liga. Hackmática. Hackeando a matemática para você. Tornando a matemática mais fácil. Hacker da matemática. É o que você é a partir de agora comigo, professor. Olha o hacker, seu fechamento. Tamo junto. Pegou a visão? Questão moleza, questão facinha, tranquilidade. Então essa aí foi a questão na competência 6, na competência gráficos e tabelas. Vamos para a próxima questão. Continuando nossa aula 26. Vamos juntos aí, meu hacker, com o professor Helio Hacker, aqui com você. Eu e você, fechamento. Vamos aqui na competência 7. Vamos fazer mais uma questão de matemática na competência 7. Estatística e probabilidade. Pega a visão. Essa questão caiu no Enem em 2016. O gráfico mostra a média de produção diária de petróleo no Brasil em milhão de barris no período de 2004 a 2010. Estimativas feitas naquela época indicavam que a média de produção diária de petróleo no Brasil em 2012 seria 10% superior à média dos três últimos anos apresentados no gráfico. Se essas estimativas tivessem sido confirmadas, a média de produção diária de petróleo no Brasil em milhão de barris em 2012 teria sido igual à questão de média. O Enem adora a questão de média. Olha aqui, questão moleza. Questão facinho. Questão facinho. O que nós vamos pegar? A média dos três últimos anos. 2 mais 1,97 mais 1,85. A soma da 5,82 dividido por 3, 1,94. Essa vai ser a média do ano de 2012? Não. A média do ano de 2012 é 10% a mais. E como é que eu faço 10% a mais, meu hacker? Eu coloquei duas formas aí pra você olhar. Olha aí os dois quadrinhos azuis que estão aí no nosso slide. Eu botei dois jeitos de fazer. Beleza? Todos os dois jeitos. Hacker. Vem comigo. A produção em 2012, eu botei P em 2012, vai ser 1,94 vezes 1,1. Por que 1,1? Toda vez que você multiplica por 1,1, você está aumentando 10%. 1,2, você está aumentando 20%. 1,3, você está aumentando 30%. O 1 é o 100% e o 0,1 é o 10% de aumento. Pegou a visão? Forma hacker de fazer porcentagem. Vem comigo. Fecha comigo. Fecha com o professor. Olha o hacker. E você vai se dar bem em matemática no Enem. Beleza? E aí, 1,94 vezes 1,1, 2,134. É multiplicação de decimal. Você tem que dominar isso aí. Lembra que eu falei lá da competência 1 da aritmética? Dominar as quatro operações nas frações e nos decimais. Aí é a multiplicação de decimal. Ou você também pode fazer de cabeça 10% de 1,94. É só caminhar a vírgula, pular uma casinha para trás. Porque é 10%, pula uma casinha para trás. 10% de 1,94 é 0,194. E aí você soma 1,94 mais 0,194 vai dar 2,134. Resposta certa, letra B, 2,134. Questão muito tranquila, muito fácil. Só tem, coloquei ali os modos hacker. Os modos hacker de você calcular o 10%. Chegou a visão, meu hacker? Vou ficando por aqui. Professor Helio Hacker na área. Vou ficando por aqui. Até a próxima aula. Me acompanhe aí. Tamo junto. Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL